Você já fez quiropraxia? Não, Felipe. Já fez aquele tratado? Sabe o que é, né? Eu sei, que negócio... Tem um pouco de medo. Eu amo fazer, eu faço sempre que dá. Inclusive um abraço pro meu quiroprata, que é o Caio, ele é sensacional. Gente, realmente, a hora que ele pega o pescoço e faz... Não dá um medo, Felipe? Você volta assim, será que eu tô vivo? Será que eu morri? Não dá um medinho? Dá um pouco de medo, mas eu vou porque me faz bem e assim, se me deixar eu fico aqui me estalando o dia inteiro. Eu tenho essa mania. Mas a quiropraxia, Dani, é um tratamento alternativo pra dores no corpo, principalmente na coluna. E tem se tornado cada vez mais procurada por muita gente. Na internet tem vários vídeos que mostram, né? É um puxa, estica, é tranca na cabeça, estala no pescoço, é uma coisa de doido. Movimentos alguns que são bem radicais, tipo esse, ó. Esse eu nunca fiz, que eu fico com medo. Mas eu vou pedir pro Caio. Caio, eu quero fazer esse aí um dia, ó. Gente, é perigoso se não for executado por um especialista, tá? Pode trazer consequências graves. Então, preste atenção nas dicas da reportagem. Quem sabe a quiropraxia pode tirar sua dor da coluna. Deitado de barriga pra cima, o paciente não consegue encostar a cabeça na maca. O profissional, então, faz uma série de movimentos na tentativa de corrigir o alinhamento da coluna. Usa, inclusive, um extensor. O barulho assusta. O vídeo americano que viralizou nas redes sociais é de uma sessão de quiropraxia. Profissão que o Fábio exerce há sete anos. Pra se tornar quiropraxista, a gente faz uma graduação, né? Um curso de nível superior. São quatro anos de estudo, né? Assim como fisioterapia, como a medicina, enfim, como qualquer profissão da área da saúde. A quiropraxia é uma profissão nova ainda no país, né? A primeira turma se formou em 2004. Mas é muito comum nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá. Todo mundo vai no quiropraxista, né? Da mesma forma que a gente vai no dentista aqui. O nosso trabalho é melhorar a saúde da coluna das pessoas, né? A quiropraxia tem como objetivo corrigir as imperfeições da coluna e acabar com as dores. A gente vai procurar disfunções, desalinhamento na coluna, mal funcionamento das vértebras e das articulações e corrigir. Cada vértebra, cada articulação da coluna, ela foi feita pra ter uma posição em repouso e fazer determinados movimentos e se mover em determinado ângulo, em determinado eixo. Articulações, vértebras, né? E por conta de muita sobrecarga, essa função, essa função, ela vai sendo diminuída. Aqui no Brasil, quase 30 milhões de adultos sofrem de alguma doença crônica na coluna, segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde. Os problemas na lombar são os mais comuns. E quem sofre mais são as mulheres, ainda de acordo com o estudo. Rafaela é diretora de recursos humanos. Antes de começar a fazer quiropraxia, sofria com as dores. Muita dor de cabeça, muita dor nessa parte aqui do trapézio, porque eu trabalho muito no computador e também muito no celular. Então, esses movimentos repetitivos, né? Não ajudavam muito. Então, muita, muita dor. E agora, não mais. Rafaela pesquisou sobre a formação do profissional, até porque uma pessoa que não está preparada pode acabar prejudicando o paciente. Eu acessei o site pra ver quem que estava disponível mesmo na minha região, pra ver a melhor opção, né? E alguém que fosse, de fato, formado. Porque eu já ouvi muita história de quiropraxistas que fazem coisa errada, que, na verdade, não são quiropraxistas, né? Mas usam o nome da profissão e eu tive esse cuidado pra estar nas melhores mãos. O risco maior, segundo os quiropraxistas, é quando a pessoa decide fazer sozinha movimentos para estalar alguma parte do corpo, principalmente o pescoço. Se ela forçar demais ou torcer de forma brusca, por exemplo, pode causar uma lesão nela mesma. Ela não tem noção do que está fazendo. Ela vai fazer esse movimento, vai dar um tranco pra trás, vai forçar pra trás, assim, né? E a pessoa que se estrala, ela faz isso todo dia, várias vezes por dia. Então, cria uma instabilidade na cervical, cria um excesso de movimento. Então, vai forçar músculo, vai forçar ligamento, vai forçar o tendão. E a própria pessoa vai inflamando a coluna dela, né? E tem um risco de forçar demais essa artéria. Mas existem atividades que podem ser feitas em casa, com segurança, como explica este fisioterapeuta. O alongamento, a pessoa consegue auto-aplicar em casa sem correr riscos. Existem diversas posições, diversos exercícios diferentes, que a pessoa consegue se auto-aplicar sem correr risco de ter uma lesão. Então, aí vão alguns exemplos. Existe o elástico, que é um ótimo acessório pra fazer, mas também a pessoa, como tá em casa, às vezes não tem um elástico, consegue fazer também a execução do movimento com uma toalha. A bola também, uma bola super simples. Essa bola é muito fácil de encontrar, até em loja de criança também, muito fácil encontrar. E uma bolinha, que pode ser uma bolinha de tênis também, que também dá pra você fazer uma auto-massagem também, liberando pontos das costas ali, aliviando tensões. Mostra pra gente? Mostra. A pessoa deita, muito importante manter a cervical encostada no chão. E aqui faz o movimento, contando 20 segundos. Pode repetir três séries de 20 segundos. O movimento com a bolinha, agora a pessoa pode subir, apoiar essa bola atrás da lombar. É um ótimo movimento pra aliviar a tensão dessa lombar. O mais importante de tudo é tratar o corpo com carinho? Com certeza, com carinho. Isso faz toda a diferença pra você ter qualidade de vida, saúde e um corpo extremamente funcional e saudável. Qualidade de vida? Rafaela agora sabe o que é. Não tenho mais dores, nem nas costas, nem dor de cabeça, que era uma coisa muito recorrente. Aí eu recorria pro paracetamol, pra remédios, e agora eu não preciso mais disso. Então, é uma vida mais saudável.